Live! Vivo! Diretamente de Buenos Aires e de... Espanholpolis! Bem, hoje começa este grande projeto que se chama Live, assim como se escreve. Estamos aqui com Yasmin Kran, artista, completa, poeta, dançarina, uma loucura! Bem, Yasmin Kran, como você está? Tudo bem? Estou bem, estou ótima apesar da quarentena, estou lidando bem com as coisas. Estou aproveitando o período para repensar algumas coisas na minha vida. O que você quer repensar, gente? Ah, agora eu comecei a postar uns vídeos no meu canal, né? Que eu já planejo há bastante tempo. Não só eu vi, tipo, milhões de pessoas viram, tipo, é impressionante. Seu cara, aliás, você começou um novo canal e já está bombando. Tipo, as pessoas não te seguem, elas te perseguem. Isso é uma loucura. É, pode ser, mas não é só isso, né? Também tem a questão de que eu jogo basquete, né? E eu estou tentando melhorar, só que com a quarentena fica difícil, porque... Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Agora, então, a gente, peraí, vamos voltar do zero. Estamos hoje aqui com Yasmin Kran, que é jogadora de basquete, cantora, poeta, atriz. Não, não, peraí, vamos controlar. Com quantos anos você está agora? Eu sei, mas o público não sabe, né? Ah, a banquinha Matil Soares. Ah, agora você deu mesmo. Estou com 16 anos. Peraí, peraí, 16 anos e ser humano, jogador de basquete, cantora, atriz, bailarina, não sei o quê. O que é que falta? Falta bailarina mesmo. Que é tão difícil. Mas, enfim, na vida a gente sempre dança, né? Tem que dançar porque a coisa está difícil. Então, a gente me disse, você tem aí para a gente conversar? Eu vejo que o pessoal está se ligando agora, a gente atrasou. Gente, mil desculpas, mas tecnicamente, né? Não sei o que aconteceu, a gente não conseguiu entrar ao vivo. A gente estava ao vivo, se falando ao vivo, mas não conseguiu entrar ao vivo. Você está aí com o seu violão? Estou. Estou. Está aqui. Vamos começar de música, gente. Porque assim, você que não acredita na minha pessoa quando eu digo que isto é uma artista proibente para o futuro do universo cósmico, é porque você nunca escutou essa criatura cantar, né? Então, o que você quiser, não vou pedir nada. Não, eu já pedi um momento. Você está aqui com a nossa galerinha aqui, então, com vocês, universo. Eu, diretamente em Buenos Aires, Yasmin Krug, diretamente de sua residência, respeitando a quarentena! É? 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 Está na quarentena. Está na quarentena, que já é oitentena, já é centena. Depois a gente cria um nome, né? A gente tem tempo aqui. Vamos de música, Yasmin Krug, nas ondas do rádio. A música Ao Star, do Nando Reis, que eu postei no meu canal, mas sempre bom relembrar, recantar. Para quem ainda tem esse canal, seu canal é somente Yasmin Krug com Y, não? Isso. Isso mesmo, Yasmin Krug. Vale a pena. Escutem esta voz. Hum. Estranha seria se eu não me apaixonasse por você. O sal viria doce para os novos lábios O lombo procurou as índias, mas a terra avistou em você O som que ouçam as gírias do seu vocabulário Estranha é gostar tanto do seu ao estar azul Estranha é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri Quando eu chego ali e entro no elevador E aperto o doce que é o teu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Tô pra hoje Tô pra hoje Tô pra hoje Tô pra hoje Estranho, mas já me sinto como um velho amigo seu Seu ao estar azul combina com o meu preto de cano alto Se o homem já pisou na lua como ainda não tem o seu endereço Eu lendo aqui Dão que eu canto as minhas musicas para tua voz Parece exato Estranha é gostar tanto do seu ao estar azul Estranha é pensar que o bairro das laranjeiras satisfeitos quando eu chego ali e entro no elevador e aperto o doce que é o teu andar não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem se tornasse laranjeiras satisfeitos quando eu chego ali e entro no elevador e aperto o doce que é o teu andar não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem pra hoje ficou pra hoje ficou pra hoje ficou pra hoje e as vezes as pessoas me perguntam se eu tenho saudade do Brasil eu digo que nem sempre mas escutando minha grande amiga artista companheira quanto tempo que a gente nos falava assim mais de cinco minutos faz bastante tempo faz quanto tempo que tu já faz mais de um ano né já faz a vida a vida nos atravessa nos atravessa como um trem um trem que vai e que as vezes a gente não tem o bilhete a gente se perde até mesmo se eu digo ah mas bem é o ar é também pra isso né e eu preciso te fazer uma pergunta urgente urgente como é viver nessa loucura de Florianópolis no meio de tudo que tá acontecendo pandemia crise econômica que já vinha de antes você que além de artista sempre foi uma pessoa politizada como é que você vê essa realidade quando você tem que abrir a porta de casa e sair pra rua no que é que você pensa? quando eu tenho que abrir a porta de casa e sair pra rua no meio de tudo isso é certa forma a gente se sente quer dizer eu me sinto mas eu imagino que os outros se sintam é um pouco de culpa mas de certa forma se sente pressionado porque você sente que não é culpa tua né é aquele negócio de de uma não aceitação sabe da cultura tu tá sempre pensando que tu é pressionado pela sociedade fazer as coisas que tu faz então tu acaba se sentindo o que? quem te pressiona? o que te pressiona? o que te impressiona? todos pressionamos a todos a gente pressiona a si mesmo e a quem tá ao redor a quem tá ao redor pressiona a gente mesmo né então quando a gente se vê num momento tão complicado com tanta coisa acontecendo tu procura um culpado que é natural da gente querer culpar alguém e tu não sabe quem culpar então tu se sente culpado por querer culpar e não sabe fica um paradoxo de culpa e depois dizem que você não é poeta até pra responder a sua sensação pra sair de casa você tá coitizando menina o que você tá fazendo você deixa a gente doido aqui pelo amor de Deus é e qual que é a sua como era a sua rotina digamos antes e agora a pergunta mais chata das lives desde a quarentena como queiram dizer tipo como era a sua rotina antes e depois da pandemia mas enfim né então antes eu tava indo pra aula né ainda tô no ensino médio faço o curso técnico integrado em química no instituto federal de Santa Catarina da Marivã parou parou canta atua não sei o que química tá bom tá bom tá bom segue segue falando vai vai não vou dizer que é meu talento a química eu escolhi mais pela acessibilidade econômica por ser um instituto federal público gratuito de qualidade toda aquela coisa ainda existe isso no Brasil gratuito de qualidade tem as suas deficiências como todos né mas então mas é um lugar é um tudo mais ok então sua rotina anterior ao covid era tipo ir pra aula do curso técnico de química né e o que mais que você fazia aí paralelamente eu tava tendo meus treinos de basquete né eu tava treinando antes num time ali do instituto estadual e eu tava focada tava focada porém tive que eu tava bem no quando começou a quarentena eu tava numa transição de time porque aconteceu um problema ali no meio um desentendimento entre uns técnicos e aí uma das técnicas ela mudou do time mudou o time daí levou metade do time junto aí ficou sem time daí eu tive que que mudar e isso tudo um 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 dia resolvi mudar vai saber o que aconteceu com a mulher tipo isso né tipo isso tive que mandar aquele textão pra treinadora assim ai perdão me desculpa mas eu quero competir o campeonato estadual que acontece de basquete fundação promove eu adoro participar dessas coisas então eu queria aí eu mudei só que bem na hora que eu mudei pum pandemia um time de basquete ok mudou de time etc e estamos aqui em duas mas eu sei que você vai fazer muito mais coisa investiria a sua vida profundamente antes de fazer essa entrevista não sei de tudo mas o povo não sabe então tá bom então vou contar estava também além disso eu estava eu estava fazendo o meu curso lá não ia falar meus cursos eu ia falar meus cursos pra não ter que entrar em detalhes eu ia falar meu curso de inglês que eu faço já há anos né que também é um compromisso só que o mais importante dos meus compromissos era esse pacto que eu tenho com a música né eu estava tocando regularmente num restaurante aqui da região ah ok eu estou aqui que você antes estava tocando no sushi mas também em vários outros lugares você estava já com uma agenda de shows e agora com a quarentena é realmente eu estava com outros lugares pendentes para tocar estavam me chamando mas pum da noite para o dia eu não podia mais abrir então não deu é que muita gente hoje diz vamos reabrir reabrir temos que reabrir porque a economia o que você acha desse ponto doido que ontem lotou o centro de Florianópolis no meio de uma quarentena é muito problemático né muito problemático porque o problema vai muito além de economia né vai vou dizer aquela coisa clichê vai para a vida das pessoas mas tem que ser clichê porque é o óbvio que ninguém vê né que o que você acha que passa na cabeça das pessoas que não entenderam o nível de risco que a população corre com essa pandemia é uma forma de alienação né porque a gente tem uma classe média com uma ideia de economia muito muito mínima sabe é é a ideia do tipo se eu tenho todo mundo tem né mas o que não sabem é que quem é afetado primeiro são as populações mais pobres que não tem como ficar em quarentena e acabam saindo de casa e sendo os primeiros a morrer como sempre são né sem a pandemia já morrem com a pandemia morrem mais isso é como dizer né que que a população mais pobre uma amiga minha me disse isso que eu achei sensacional talvez não seja tanto talvez eu seja idiota e achei sensacional vai dizer assim você viu que quando os patinhos nascem né eles nascem todos de uma ninhada mas tem uns que nascem com menos plumas e esses não conseguem nadar tão bem quanto os outros então tipo a gente tem na população alguns patinhos feios que tem menos plumas né uma população mais carente que não tem a possibilidade de fazer a quarentena como se deve com tranquilidade na sua casa e também outra coisa né dentro de várias coisas da minha vida comecei a trabalhar com delivery um tempo tô tentando de voltar agora porque eu também tive aqui em Buenos Aires os meus espetáculos suspendidos e aí tipo é muito interessante você ver um certo discurso pelo menos do lado de cá assim a gente vai comparando aqui em Buenos Aires existem algumas manifestações já houveram três que o pessoal foi pra frente da Casa Rosada pra pedir pra acabar com a quarentena mas tipo era uma manifestação de quarenta pessoas e que foi ridicularizada pelos meios de comunicação inclusive os meios mais à direita mais reacionários que esses a única coisa que conseguem dizer é que a economia vai pro brejo a economia vai pro brejo mas não existe outro argumento né então tipo é o que eu penso e depois eles falam assim gente fiquem em casa quer dizer é uma popularidade no momento eles dizem que tem que reabrir tudo e depois eles dizem pessoal se cuida vão se cuidar fiquem em casa peçam delíder peçam comida em casa ninguém tem a consciência de que pra que essa comida chegue em casa não é uma maquininha não é um drone que vai levar são seres humanos trabalhadores precarizados que estão fazendo esse serviço né de utilidade pública mas agora a gente vai pro nosso momento gelatina o que é o momento gelatina? o que é o momento gelatina? sim o momento gelatina é o momento onde você vai cantar uma música pra mim que tem que ser mais gostosa que a gelatina enquanto eu como a gelatina você tem que conseguir me chamar atenção pode ser a capela pode ser de improviso o que for é o momento gelatina do live eu digo assim que é pras pessoas aprenderem o nome do programa né não é the live não é é live tá bacana? tá bacana? com vocês na live o momento gelatina caia a tarde feito um viaduto e um bêbado trajão do luto me lembrou o carlitos e a lua tal qual a dona de um bordel pedia cada estrela fria um brilho de aluguel e nuvens lá no mataborão do céu chupavam manchas sobradas disso o fogo louco o bêbado no chapéu coco faz irreverências mil pra noite do Brasil meu Brasil tá bom assim? tá bom assim? tá gelatina esse foi o momento gelatina pra vocês patrocinado por uma gelatina sem marca porque eu comprei na promoção mas que tava bem gostosinha mas o bêbado e o equilibrista Aldi o Blanc e sem querer como eu te disse você mudou de assunto porque Aldi o Blanc autor deste hino faleceu há aproximadamente um mês quando Regina Duarte a louca não era rainha mas já foi da sucata mas era louca disse que ela mandou uma cartinha privada desde o ministério não ministério não perdão Secretaria Nacional de Cultura que foi de bachada ela mandou uma cartinha pros familiares quer dizer um senhor compositor que compôs este hino que era o hino dos exilados políticos merece apenas uma cartinha de condolências quase que anônima e nenhum reconhecimento da ex-secretária de Cultura eu sei que o assunto é um pouco atrasado mas como a gente não se fala no ano tem coisa pra falar o que você diria pra dona Regina vou até comer gelatina dona Regina vai tomar no meio do seu cu é quase isso essa é a resposta lamento por estar comendo gelatina mas eu gostaria de participar mais ativamente deste momento então é dona Regina tomar bem no meio do olho do cu do mosquito do cu do mosquito que tempos difíceis né que tempos difíceis é, chega uma hora chega uma hora que não sei sabe que tu não consegue mais não sei eu não sei se você está comigo mas excede o limite sabe tem um momento que tu está tão cansado sabe de ficar assim divagando e pensando sobre as coisas que tu só pensa assim por que eu vou falar alguma coisa eu não vou falar nada eu não vou falar nada eu só vou mandar tomar no cuideu que às vezes tipo falar nem que nem que seja as paredes como diria aquela canção dos 80 né falando as paredes às vezes nem que seja pra desafogar é bom você falar é bom você falar porque vai que mecanicamente as pessoas não te escutem mas que o cosmos te escute que esse inconsciente coletivo te escute então às vezes é bom falar é como quando você está esperando um ônibus um trem um metrô né aqui em Buenos Aires tem metrô desculpe né Brasil ah desculpe você está aí na parada do ônibus e de repente você começa a cantar você não está cantando pra ninguém especificamente você não está cantando pra que as outras pessoas da parada de ônibus te escutem você está cantando pro universo pra você mesmo então acho que às vezes é bom falar então esse chegou o momento fala que eu te escuto não é na Record mas diga faça a sua reclamação esse é o momento o que você gostaria o que você gostaria gritar assim aos quatro ventos assim gente acorda pra vida deixa de ser clama de Deus e pá gente o que eu reclamo ai meu Deus calma de pensar é tanta coisa assim vai vai respire não é que eu já me joguei eu já me joguei no conformismo agora tu está pedindo pra eu fazer o contrário do que eu estou fazendo vamos lá vamos lá mas tipo esse pode ser um bom início de fala feche os olhos começa com isso que você está trancada na escuridão do conformismo e continue se joga uma coisa que me vem na mente sempre que eu sei que não é não é pra onde eu deveria atirar não é a direção que eu deveria atirar mas eu tenho vontade de atirar nessa direção que é pras pessoas que eu sinto que tem uma consciência em relação a qualquer coisa sabe quarentena política pessoas que eu considero assim como plantar feijão é conscientes que estão assim que sabem o que está acontecendo sabe que estão antenadas em tudo sabe eu tenho um negócio que eu vejo essas pessoas elas sendo muito 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 agressivas na fala na hora que elas estão num momento particular quando outras pessoas tentando fazê-las entenderem uma coisa que eu vejo e eu fico assim não, não, não você está fazendo o contrário você está fazendo o contrário você está fazendo o contrário você está deixando a pessoa com raiva você está deixando a pessoa com raiva não reage fala pra mim finge que eu sou essa pessoa vai eu vou fazer aqui aproveitando que também né gente também sou atora né jornalista vou encarar o personagem o coxinha mal amado que finge que não acontece nada no seu entorno tá bom eu tenho que falar como eu gostaria que as pessoas falarem não finge que eu sou o coxinha que você está em uma você está em uma reunião familiar e você está tentando chamar minha atenção e eu vou tentar não reagir ao que você está me falando provoque-me tá bom então Nando mas você tem que entender que que isso não está afetando você diretamente mas está afetando outras pessoas sabe pessoas de de classes mais baixas que não são tão financeiramente estáveis quanto você essas pessoas que por exemplo o cara agora que acabou de trazer aquele seu hambúrguer que você pediu daquela hamburgueria que você gosta tanto sabe ele estava na moto ele está trabalhando ele está tendo contato com outras pessoas você acha que ele não tem uma chance de se contaminar o que? como é? eu dou gorjeta não mas isso não adianta porque se ele estiver contaminado e morrer não adianta ter dinheiro o que? eu deixo sempre guardadinho cinco reais para o entregador não mas primeiro que primeiro que deixar uma gorjeta não adianta muita coisa e segundo que você não é todo mundo então independente se a gorjeta ajudasse o entregador não é todo mundo que entrega a gorjeta então foi obrigado a descontrair tive que sair do personagem tipo realmente tem gente que pensa assim né tem gente que não pensa vírgula e age assim né tipo e você cantando nessas suas cantorias aí já te deram muita gorjeta qual foi teu digamos teu melhor cachê melhor cachê ah assim é eu vou dizer que nesse restaurante que eu tava tocando eu tava ganhando assim eu tava ganhando tem que subir o teu cachê vamos lá vamos dizer gorjeta assim aquela colaboração né um velho baboso que pegou e te deu dinheiro pra novinha cantando já já me aconteceu de eu estar tocando teve um evento da jovem fan há uns sei lá uns dois anos eu acho ou um ano não lembro não sou boa com data mas teve um evento que eu fui tocar durante a copa no mercado público aqui de Floripa e tal meu cachê era bom eu ia receber 500 reais e eu ia tocar duas horas de manhã e duas horas da noite daí ok quatro horas né 500 reais tá bom tá compatível com o tempo que eu ia tocar né é naquela época tá compatível né porque tipo tem que pensar que 500 reais tipo hoje 500 reais é quase o preço do olha o gás olha o multilhão de gás aí né então tipo vamos lá só que daí nesse evento o que aconteceu tinha um cara no período da manhã que tava assistindo e eu acho que ele tava tipo meio bêbado assim e ele falou que ele era artista tava me ouvindo tocado o intervalo veio falar comigo e aí ele começou a dar tipo dar dinheiro assim tipo ele deu uma nota de 100 daí beleza nossa 100 reais uau né daqui a pouco ele deu mais 100 daqui a pouco ele deu mais 100 ou seja ele me deu 300 reais de gorjeta e eu fiquei tipo não moço não precisa meu Deus do céu isso é muito dinheiro é daí eu fiquei nossa só me dando quase meu cachorro o que? olha se todo mundo que desse gorjeta pros entregadores fosse como essa pessoa aí sim tu ajudava né 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 ajudava um pouco mais né complicado é te pedir eu sei que já tô de pedinte aqui mas cada vez que você canta a nossa audiência sobe então eu preciso antes de terminar o primeiro bloco dessa nossa conversa que você cante mais uma canção aí pra gente pros nossos telespectadores internáuticos claro vou pegar meu violão aqui tô até pensando que eu não tava preparado pra tantas canções como assim cantar? o que é isso? nem me deu cem reais? como é que é isso? cadê os meus cantores? peraí que eu vou vou ter que mandar aqui né então peraí deixa eu ver que não está acompanhando desde o início aqui a nossa live né só que é só pra memorizar porque eu vou ser tão chato assim tô porção do pouco né cantar outra cantar outra música bonitinha 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 romântica macia ai eu tô com meu gelatinho com o ranguinho conversador se eu tiver coragem de dizer que eu meio gosto de você você vai fugir e se eu falar que você é tudo que eu sempre quis pra ser feliz você vai pro lado quando for só que eu estiver eu queria tanto que você não fugisse de mim mas se fosse eu eu fugiria vai só que eu não sei se eu não sei se eu tô escutando aqui vou responder aqui em chat não para não para que eu disse que você estava subindo pelo amor vai vai pegar não se eu contar que eu imprimi todo o seu mapa astral você pode assim se eu perder me quiser e se eu falar que decorou seu RG e sua frase se precisar você vai pra onde xalé em uma quare eu queria tanto que você não fugisse de mim mas se fosse eu eu E se eu falar Foi por amor Que eu invadi O seu computador Você pega um avião E se eu falar Foi por amor Que eu invadi O seu computador Você pega um avião Eu queria tanto Que você não fugisse de mim Mas se fosse eu Eu fugiria Ei Se eu falar Como é que eu me senti Ao grampear O seu celular Você vai no mar Vou com o psicopata Vou com o psicopata Fugirão Fugirão O povo quer saber Por que Não, mentira Se não me baixa uma Maria Gabriela E aqui já baixa alguém O negócio é assim A gente tem aqui a medição Ponto a ponto Você tá namorando Você tá namorando? Estou Eu estou namorando Estou namorando Ah meu Deus Faz muito tempo isso? Na verdade Eu não tenho uma data Eu não tenho uma data assim Porque foi Sabe aquela coisa Acho que hoje em dia É difícil ter aquele negócio De pedir pra namorar Quer dizer Até tem É legal né Mas Não, não, não Eu vou ter que te desmentir Pedir pra namorar Eu peço agora Que alguém me aceite Daí é outro Mas enfim Faz uns Faz uns Ah Eu Estou ficando Peraí que mês que a gente está? Está em junho? Ficando com essa pessoa Desde Março Março, abril, maio, junho É Faz uns meses aí Não muito Pergunta que Aquele diabinho Vai falando Ouvindo E a pessoa Está vendo a live? Se não tiver Eu não sei 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 Porque eu Na hora Eu acho que ele esqueceu Eu falei aqui O meu WhatsApp está aberto Com um computador Na minha frente E eu falei Esses dias Que eu estava marcando De fazer uma live contigo E aí ele Nossa Que legal E tal Daí hoje ele mandou assim Agora há pouco Às 6h50 Ele mandou Acho que vou andar de bicicleta Alguém avisou ele Alguém avisou Então mais duas pessoas aí Vamos ver o que acontece Mas Yasmin Uma coisa muito importante A gente falou de música Mas você também é atriz Diz a lenda Que você começou Nos palcos Mais ou menos ali Por 1900 em Guaraná Quando você começou No teatro Quando que entrou Mais nesta faceta Na sua vida O teatro começou Relativamente cedo Eu com nove anos Eu fiz um tempo de curso Quase um ano Mas enfim Com nove anos Eu não entendi nada da vida Então eu só estava lá Sentindo o universo Aproveitando a minha vida Olha aí Olha aqui mãe Olha eu no palco E aí Eu fiz Foi num teatro na Lagoa Eu não sei nem se ainda tem Esse teatro Nunca mais ouvi falar Mas no sol da terra Existe Existe Quando está tendo mais Como é que chama aquilo Só um pouquinho Que meu vizinho Está me chamando aqui Oh meu Deus do céu Essa vizinhança aqui É um fetiche Né Mas enfim Oi vizinho Né É Você Não O teatro na terra Existe Renuncia em teatro Transformou em teatro Agora um centro cultural Que às vezes tem show de forró Show de quê? Forró Bate com É Bem É melhor do que virar Igreja universal Né Realmente E tipo E aí você já Nesse primeiro ano Você já fez espetáculos Como é que Como é que é essa tua carreira Eu estive lendo aí No No Na sinopsis Que a produção me mandou Você já Vai aí Pro seu espetáculo Número 20 25 Uma coisa assim Uma loucura Você tem mais Vai ter até a sua morte Então Seguinte Depois desse ano Que eu apresentei Eu apresentei um espetáculo Mas Aquele espetáculo De final de ano Tipo Obrigatório Sabe Daí eu Eu parei E E uns anos depois Eu Acho que Eu não lembro Que idade eu tinha Mas eu devia ter em torno de Pra 10 Pra 12 Ou 10 Pra 13 Sei lá Por aí Eu já falei que sou péssima Com data e ano Mas eu comecei a fazer teatro Num curso do Marco Aldino E eu fiz alguns anos Cheguei a tirar meu Peguei o meu horário De Grande compositor Tenho Um abraço É Abraço Foi 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 Boa experiência Eu gostava de ir Eu tinha bastante socialização Sábado Era bem legal Só que daí Eu terminei Eu concluí Eu fui lá Tirei meu adrt Inclusive Eu ainda tenho que buscar Peraí Peraí Você Então Peraí Faz química Joga basquete Canta Faz inglês E é atriz profissional pode se dizer sim, pode dizer que é profissional você se profissionalizou atriz é porque também eu preciso falar me segura, me segura tem tanta gente aí que é chamada de ator, mas não sabe atuar então acho que a gente tem que valorizar também, ou seja você teve que passar por etapas para chegar a esse estágio a esse status de atriz profissional tem gente que simplesmente paga uma propina lá para o senhor de tempão o presidente do sindicato o satélite, sindicato de atores e técnicos de espetáculos, artistas e técnicos de espetáculos do Rio de Janeiro e entra na Rede Globo pagando uma propina com um DRT falso você não, você fez teatro você estudou a atuação e você tem um DRT porque você é uma atriz profissional, você não está fazendo isso com a mão, é só para ficar bonito no vídeo não sei, ficou marrom mas enfim isso, mas aonde eu quero chegar depois que eu tirei o DRT eu quer dizer, no meio tempo ali quando eu estava ali eu ainda estava fazendo um teatro depois de tirar o DRT com o Marco só que me surgiu uma oportunidade de participar de uma nova peça de uma outra companhia de teatro que seria a Tribo da Arte nosso querido diretor Nando Schweitzer eu já ouvi falar a Companhia Tribo da Arte Florianópolis me soa me soa familiar esse nome é a companhia então você é profissional de autocarparência em Florianópolis e aí você começou a trabalhar já então profissionalmente Isso e essa companhia fazia peças com com pessoas que já já a princípio deveriam ter alguma experiência com teatro né e caso não tivessem tanta claro que as as instruções elas seguiriam durante os ensaios mas a princípio não eram aulas mas sim próprios ensaios para a peça então a gente já chegava e já papum ensaiava e peça Badum Não é lógico profissional tipo comeu não leu o pau comeu tem que botar o corpo ali a alma a dedicação e E as peças elas eram bem independentes né porque essa questão de verba e do governo e tal da verba que fornecem para a arte ela é bem complicada né não vou entrar em detalhes nisso até porque eu também não sou a melhor pessoa para falar disso talvez você seja mas é uma questão complicada porque alguns existia uma 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 máfia né existem essa questão de contatos e então a gente tinha que que usar nosso esforço para estar ali era uma persistência que demonstrava muito amor para com a arte né a gente estava sempre indo atrás mesmo que relatina dois antes que ela derreta que tudo na vida tem um tempo né você consegue dar uma palhinha de algum personagem alguma coisa que você fez então nesse âmbito você está contando aí inclusive alguns comentários aqui assim assistir etc e tal tipo que personagens como era tipo qualquer personagem que se venha na mente só para o pessoal ver que realmente é multitalentosa caralho é isso aí eu quero ver se eu me lembro das falas né eu estou pensando na Marilu né óbvio foi uma das peças que a gente mais apresentou com maior frequência a gente apresentou várias vezes essa peça em vários lugares tipo como era o nome da peça desse espetáculo bacalhau rogado ao vinho interessante porque inclusive fiquei sabendo que esse espetáculo teve uma versão em Buenos Aires é verdade teve uma edição em Buenos Aires teve uma edição em Buenos Aires eu não tenho não tenho tantos detalhes mas eu imagino que tenha sido bom porque é uma peça muito tá subindo o nosso oitinho nosso ibope até acabei com a gelatina me concentraria quero o que é Marilu apresente-nos o bacalhau rogado ao vinho é uma peça que ela pesquisa por esse diretor Nantes Weitzer diretor muito bom por sinal muito prestativo muito muito uma pessoa muito intensa de fortes emoções que botava muito esforço em tudo que faz coloca ainda ainda existe ainda bem e essa peça ela se trata de uma peça portuguesa na verdade ela é escrita por ele mas ela se trata de uma família portuguesa tem como tema principal é como se fosse uma novela de novela de novela porque é o que as pessoas entendem com senso comum não no Brasil para começar para o pessoal que está aqui nos membros entender a peça começava em Portugal isso começava em Portugal ela é em Portugal é uma família portuguesa a família portuguesa nessa peça é uma peça de comédia em Portugal e você tinha que fazer uma portuguesa é isso que eu entendi bem sim o destaque português portugal por sinal desta maneira e a paninha vem ou não vem vem ou não vem eu sei que você está aquecendo e está escapando mas aqui a gente quer a gente não quer só comida a gente quer bebida quer valor e água como é que era ai meu Deus estou tentando me lembrar a fala mas você assistiu essa peça você não lembra que era uma fala da Marilu boa noite primeiramente sou Maria Lúcia e esta minha família este vasco meu irmão minha mãe e meu pai eles são muito implicantes estão a me chamar de Marilu o tempo todo sendo que eu odeio o chame do chame que me chamem de Marilu e vasco o tempo todo a importunar-me e fico puta da cara porque estou tentando lembrar como é que era minha mãe me chamava gente faz tanto tempo que eu não faz tanto tempo como é que como é que se faz para chegar nesse trabalho de você poder falar com outra pessoa que não é você no caso você já tinha ido para Portugal não eu fui depois depois da festa eu fui para Portugal ah e aí e como foi essa experiência depois de ser uma portuguesa sem nunca ter ido para Portugal e ter ido para Portugal conta um pouco para a gente foi ah vou dizer para vocês que cara não foi tão difícil porque a gente já tinha treinado sotaque então eu fui com a minha família meu pai já estava lá mas ele ainda tinha dificuldade de entender ele já estava há uns meses quando eu cheguei e quase um ano acho e ele não estava entendendo ainda e eu cheguei e eu escutava e eu já entendia tudo eu estava entendendo tudo ah então eu acho que você já estava treinado mas seu pai que estava olhando lá um ano não estava todavia isso é claro que eu não podia chegar fazendo sotaque português para eles porque eles iam perceber não é tão fácil assim falar igual o português a gente dá um jeito assim como ator claro a gente tenta você treina palavras também é quase como uma partitura musical obviamente lá você não ia começar a recitar o texto da peça mas você notou muita diferença assim você chegou a conhecer mais de uma parte de Portugal ou você teve só em Lisboa? na verdade eu não estive em Lisboa eu estive no Porto no Porto e em Braga principalmente em Braga é também de Aveiro em Aveiro porque em Aveiro tem a praia tem a praia lá e eu fui visitar com meu pai mas meu pai ele mora em Braga ele estava morando lá ele faz ele está ele mora em Braga então isso explica tudo explica tudo não foi só um turismo aleatório eu fui ver meu pai que já está há um tempo lá ele está fazendo o doutorado dele dá saudade e para ele é mais fácil que a gente vá para lá eu e minha irmã tenho uma irmã também que tem 21 anos estuda pedagogia na universidade atualmente e a gente sabe é mais fácil para ele ficar lá que ele já está acomodado e vir para cá se estressar mais ainda com a política e em Portugal vamos esmiuçar essa coisa aqui a gente sabe que televisão é tempo mas a gente vai aqui qual foi a palavra a expressão mais estranha por mais que você já tivesse estudado para fazer um personagem português mas lá em loco qual foi a coisa assim que você disse opa que estrangeiro então vamos ai teve várias coisas que eu escutei e fiquei tipo primeiro eu acho muito estranho não tem nada de tipo uau que coisa estranha mas eu achei muito porque é muito diferente em vez de eles falarem rodoviários falam estação de caminhonagem uma estação de caminhonagem é porque são os caminhões os autos carros que estão opa é eu achei bem estranho quando escutei né na verdade o que que é isso outra é que quando eu estava em portugal o que é o que foi se fazer na estação de caminhonagem tu eu fui é que eu estava quando é que quando eu fui viajar né a princípio eu tinha que fazer eu tinha que ir para o porto eu fui para o porto eu saí do brasil daí eu fui para São Paulo para São Paulo eu fui para Madrid e de Madrid eu fui para o porto lá no porto eu tinha que pegar um um ônibus né e ir para a estação de caminhonagem onde eu pegava outro ônibus para ir para a casa do meu pai e lá os ônibus já se diz ônibus já estão tão americanizados assim os portugueses não não a gente usa autocarro né autocarro autocarro a estação de caminhonagem para quem não está entendendo o bolho a gente está falando português de Portugal é e é tem outras inspirações também né tipo eu cara uma coisa não não diga diga eu estou brincando na minha mente mas eu não vou esquecer conclua por favor é tinha uma uma coisa que eles falavam o tempo todo que eu achei muito engraçado que era o foda-se 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 o tempo todo eles estavam eu jogava basquete lá olha que tinha uma quadrinha perto da casa do meu pai e eles ó o português ele errava a cesta ele chutava lá arremessava e ele falava foda-se acertava foda-se errava foda-se ah peraí eu não sabia que eu queria dizer aquilo poder pode ser legal ou pode ser ruim pelo que eu entendi foda-se e por falar nisso imagina polêmica rolou com português não 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 quando eu fui para Portugal eu já estava namorando eu estava namorando outra pessoa no caso namoradeira e tinha acabado de começar a namorar na verdade nossa nossa enfim tenho saudades de Portugal mas também provavelmente o Portugal que eu vivi foi nos anos 90 era outro Portugal hoje Portugal está muito melhor o que eu ia te pedir eu quero pedir música porque a gente vai fazendo aqui a gente já falou de coisa séria de coisa divertida coisa séria divertida a audiência vai caindo daí a gente apela para a música porque cada vez que você canta uou então então vamos qualquer coisinha para nós qualquer coisinha para nós vai estar de bom tamanho já anuncia para a galera voltou mais uma música se inscreva no meu canal mais uma vez Yasmin com Y N no final de nariz Krug K-R-U-G Yasmin Krug no YouTube já tenho quatro três três vídeos postados eu acho quatro é seu novo canal né seu novo canal de inscritos é um canal novo ah ok deixa eu ver pergunta por que você mudou de canal você é uma dentista que engraçado na verdade não é que eu mudei eu não mudei de canal eu continuei com isso até que eu excluí uns vídeos antigos foi isso eu olhei assim mas meu Deus mas eu já tudo bem sou teu fã te sigo mas já estou pensei que era outro canal me enganei não é mesmo pois bem vou cantar música outra música eu posso ser muito idiota muito negativa muito imbecil eu posso ser muito otimista muito sorridente muito varonil eu posso ser a rainha do planeta o príncipe encantado a vila da novela eu posso ter um monte de dinheiro viajar o mundo inteiro te chamar pra ir comigo mais nada disso vai fazer você se apaixonar por mim se o que eu tenho e o que eu sou não valem mais não acho justo a verdade me ensinar de um jeito tão cruel como se fosse só assim pra entender que você não é pra mim realmente você conseguiu melhorar vocalmente da última vez que a gente falou e olha que você já era muito boa você anda praticando muito anda se dedicando muito a música não? eu vejo tipo seus vídeos alguns que não vão pro canal inclusive é muito interessante ver isso é que por mais que você já não se conheça há um bom tempo você vende uma qualidade vocal e você consegue polir isso você consegue ampliar melhorar trazer novos matizes tipo você hoje não é a cantora que era quando eu te conheci e isso é muito interessante você não perdeu a essência mas realmente é fabuloso mas agora como nosso programa precisa de dinâmica e faltou efeito especial pra gente botar a mão na câmera esse é o momento em que você é entrevistadora e como você eu sou entrevistadora não sei vou entregar o programa pra você se a gente tivesse aqui um equipamento técnico super avançado a gente invertiria o lado dos negócios e eu vou tomar uma cervejinha e sou entrevistado porque entrevistador eu posso também mas agora eu sou boa entrevistada eu posso Nando Schweitzer correto? meu além não jornalista diretor ator cantor dançarino tudo que tem pra ser ele é gostou? gostou do meu entanto? já faço ele é mas tudo bem ele é ele é reticências porque ele é tanta coisa que eu não consigo colocar em palavras agora me diz aí eu sei que você tava com muitos trabalhos aqui no Brasil aqui em Florianópolis e resolveu se auto-exilar auto-exilar a princípio você ia pro Uruguai e você acabou na Argentina conta mais um pouco do processo um pouco sobre o processo pra gente todo esse processo começa com o primeiro turno da eleição de Bolsonaro né aonde eu tive todas as minhas redes sociais hackeadas perseguidas ameaças de morte e etc então já aí nesse momento né outubro de 2018 eu falei puta que pare pisar no freio que você não tá vendo o tamanho do buraco e eu fui pro Uruguai né eu vivi no Uruguai só que tipo assim eu sou pobre solteiro sincero e sem fama Uruguai é muito caro muito caro eu passei é sério isso eu passei dois meses vegetariano vegano como quero dizer por pobreza Uruguai é muito caro é muito caro tipo eu lembro que a bagaça lá é pra eu tava desacionando tomando café da manhã é iogurte de saquinho e uns sucrilhos aí né e saia tipo uma base de 120 pesos que dava no campo da época 30 40 reais tipo Uruguai é de morte se você não é rico não vá pro Uruguai sem contar que é bastante pedioso e aí aconteceu né que um amigo meu de faculdade aqui na Argentina que eu cursei jornalismo parte aqui em Buenos Aires e parte no Brasil disse esse teu mestrado começa em abril isso era janeiro né de 2019 vem pra cá fica no meu apartamento economiza aluguel e depois você volta quando começar porque ia começar meu mestrado né maestria em abril aí fui quando eu desci quando eu desci assim em Buenos Aires pro Tomadeiro pá propaganda vem a fazer mestrado na UBA né que é a federal bambambam da Argentina que tem pontuação internacional superior a USP tá ligado mano eu disse porra vou me escrever porque eu sou curioso sou filha da puta sou desgraçado sou maldito sou uma pessoa odiosa me escrevi e aí o que aconteceu em março saiu o resultado no Uruguai e em Buenos Aires né ontem eu vi em Buenos Aires eu fui aprovado nas duas no mesmo dia só que vida né o custo de vida na Argentina com toda a crise é mais barato que o Brasil e que Uruguai muito então eu acabei voltando pra em Buenos Aires querido quando eu sou eu te aguento estou em Buenos Aires hum que legal então deixa eu pensar o que que eu fiquei sabendo né que como a gente mencionou antes você dirigiu algumas peças né não só no Brasil mas você teve uma retomada dos projetos né por aí onde você está na Argentina em Buenos Aires e me conta um pouco mais como é que está sendo isso como é que acabou durante a pandemia você estava com algum projeto em vigor quando isso aconteceu no dia que se decretou aqui o isolamento social que é como o governo daqui chamou eu estava em Carataz então tipo eu fiz duas apresentações de bacalhau regalavino a versão argentina de bacalhau regalavino então a gente fez uma sexta-feira segunda sexta-feira e a terceira sexta-feira não teve não teve porque fechou a Argentina inclusive aqui continua tudo fechado ao contrário do Brasil não tem essa batalhoca de gente doida na rua sem máscara fazendo festinha como o senhor Moisés governador de Santa Catarina não tem gente aqui na Argentina doida retardada de argumentar algum problema psicótico fazendo festinha e visitando lojas sem ter dinheiro para comprar no centro da cidade vai ouvir umas fotos aí nas redes sociais não tem aqui aqui é civilização cara pois é né vai falando vai falando o que você quer saber e já que você me perguntou os relacionamentos como andam os relacionamentos que você é solteiro você já disse mas solteiro às vezes também tem uns contatinhos vou te responder cantando mas em espanhol estou enamorado e não puedo confessar completamente é que eu me movei para uma casona coletiva aqui eu estava numa residência estudante cansei cansei dos venezuelanos cansei da sujeira cansei do barulho um pouco sem cultura tipo depois com esse negócio quarentena quaresma o que for todas as peças que sobreviveram que os elencos não se brigaram a gente está ensaiando por Skype por Zoom pelo que seja os ensaios estão ensaiando cheios vir online olha o desafio do celular estou retardado mesmo então tipo aí eu não consegui ensinar porque tipo os vizinhos principalmente os venezuelanos reclamavam tipo cantando ao meio dia não essas coisas chatas e aí eu mudei para uma casa que tipo que mora a pessoa que é a sobrinha do dono e tal e aluga dois quartos aqui então somos três pessoas numa casa imensa em Santel que é um bairro turístico lindo, maravilhoso boêmio, poético e meu vizinho de quarto é a criatura mais linda do cosmos do universo apaixonado enamorado né por isso a música diz estou enamorado e não puedo confessar porque creio que não seja conveniente né numa quarentena onde você não tem assim digamos muita válvula de escape entrar numa possível relação com alguém que é muito mais jovem que você você nem sabe se é do babado ou não né toda essa coisa doida e vai que não dá certa bagaça você não tem como mudar na quarentena agora então tipo né vamos deixar esse amor aqui clausurado no coração vamos focar nos ensaios de Shakespeare estamos ensaiando também antes do golpe vai ser o primeiro espetáculo musical em português da história argentina que vai ter subtítulos durante o espetáculo né subtítulos legenda o chip já está travando mas estou a gente e bom isso de ficar enclausurado com pessoas que você poderia não gostar ou ter problemas me lembra a família sabe que me lembra a família que eu sei que você tem família também aqui no Brasil e como como que está funcionando aí a realidade e aprendeu a usar whatsapp puta que pariu é a casa do capeta não e essas pessoas assim que são de uma idade um pouco mais avançada né elas não escrevem elas te ligam é verdade ou manda um áudio se você aprender a mandar áudio é uma vantagem né eu aprendi essa semana ou seja faz um ano que eu recebo ligações diárias e o pior né te liga você não atende liga de novo não atende liga de novo você atende não posso atender agora estou cagando a pessoa liga de novo enquanto você está cagando aí você está trabalhando estou trabalhando agora de bicicleta com essa bucica da quarentena aí estou fazendo delivery né que tipo não está funcionando mais nada funciona restaurante e delivery então eu digo porra restaurante não vou né cair no delivery né estou com as pernas que é uma delícia né foda-se né ninguém ela liga você está na bicicleta com máscara capacete luva o dial não posso atender quando eu chegar em casa eu te ligo e deixa eu te perguntar uma coisinha é o que você tem feito nesse delivery que comida que você está entregando você que faz né eu acho que eu vi alguma postagem sua mas não me recordo muito também estou cozinhando mas estou trabalhando com três aplicativos aqui na Argentina existem cinco empresas né rap como se diz aqui né que aí se diz rap não sei no Brasil que é colombiana tem globo que é catalana espanhola catalã tem pedido já que é uruguaia tem uber eats que é da que é inglesa americana e holandesa né um conglomerado e tem uma outra agora que eu esqueci o nome não me vem na mente agora essas cinco empresas eu tenho login id do rap do rap do globo e do pedido já então o que que eu faço na minha pobreza eu conecto nos três aplicativos vai me caindo pedido dos três aplicativos e eu coloco tudo no google maps e vou loucamente me localizando mais o conhecimento né que eu já morei seis anos em Buenos Aires fui embora quando começou o governo de Maurício Macri né que foi um desastre que agora a gente na crise atual ainda é resultado desses quatro anos de do governo Macri né 2015 2019 e fico loucamente recebendo pedido dos negócios e assim bora aí quando chega em casa tomo banho não sei o que no meio disso minha mãe ligando no zap no meio disso tem que fazer os ensaios online que tem horário e não sei o que ó melhor beber certo entendi mas é que é o tempo pra hoje né quarentena angústia sofrimento ó enquanto a gente tá aqui fazendo entrevista já ligou minha mãe de novo puta que pariu coitadinha só que a carinha atenção do filho é difícil mas você além de tudo mas você canta você é cantor sim correto e e e como é que tá o seu contato com a música aumentou diminuiu na quarentena não fez diferença olha que loucura né eu fiz um teste de eleito selecionei argentinos que conseguem cantar em português comecei a preparação e a gente ia estrear o musical falando sobre a ditadura no Brasil né antes do golpe é um musical sobre a noite de 31 de março de 64 e e o que que aconteceu a gente ia estrear dia 4 de abril quarentena não estrelamos e seguimos agora ensaiando online o que é bastante complicado né imaginar imagina aí ensaiar um coro de 6 vozes você que conhece muito bem esse espetáculo via skype com tudo que tem de delay né olha eu tô sentindo que a audiência tá caindo porque eu sou menos interessante do que você como minha cerveja terminou a gente vai desinverter e vamos voltar né então esse quadro é um quadro muito importante deixa eu falar que ia voltar pra você já subiu a audiência olha a coisa que o povo me detesta né então esse é o quadro perguntas que foram feitas para a Sandy eu me perguntaria quem é isso meu Deus do céu eu espero que eu responda melhor acho que qualquer pessoa responderia pergunta número 1 que perguntava pra Sandy Sandy você já deu o cu não não Sandy você tem saudade do Júnior? não não que bom nem você nem a Sandy como é que você se sente ou no seu caso sentiria sendo filha do Chitãozinho em Chororó ia achar muito legal é claro né ia ficar famosa junto aproveitar a fama que horror mas aí você perdeu porque a pergunta tem um erro tá perguntando como você se sente sendo filha do Chitãozinho em Chororó que são irmãos eu sou pior que a Sandy calma não mas peraí calma aí calma aí eu pensei assim você perguntou e eu pensei um ou outro tá calma não aí seria pergunta ou do Chororó entendeu ou do Chitãozinho ou do Chororó não calma aí os dois não sei que não dá pra ser dos dois mas outra pergunta que foi feita pra Sandy me pegava não não pra Sandy não pra mim como é que é o negócio me senti me senti rejeitadinho não 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 foi rejeitado mas é que eu prefiro pessoas mais mais novas me cagou duas vezes beleza agora a última pergunta que foi feita pra Sandy Sandy se você não fosse a Sandy quem você gostaria de ser Sandy eu queria ser não vale gente morta né porque eu não queria estar morta eu queria ser cara deixa eu pensar eu queria ser a Katy Perry ninguém odeia a Katy Perry sério todo mundo gosta de Katy Perry a Katy Perry tá sempre lançando música o Instagram dela é lindo ela tá sempre lançando marca de não sei o que e ela tá pleníssima pleníssima ela aparece nos programas ela faz o que ela quer e todo mundo gosta dela nunca vi ninguém falando assim nunca vi hater da Katy Perry na minha vida é, eu acho que não tem né acho que nem os ex da Katy Perry falam mal dela né porque tipo né enfim pergunta polêmica qual foi a pior voz que você já escutou uma pessoa famosa e uma pessoa não famosa não vale escapar a pior voz uma pessoa famosa a pior voz ah, eu geralmente não sei eu posso ter várias sugestões né tipo Tiago York Tiaguinho aquele que tinha irmão gêmeo do cara metade Sandy Vanessa Camargo nossa na infinidade mas pra você qual a pior voz do Brasil cara eu não vou dizer que é a pior voz porque eu imagino deve ter piores que quando canta você deseja a morte dessa pessoa hum acho que o Victor Clay eu odeio quando toca o sol olha só vê se não me esquece a tua sabe essa música que nunca é que não é que tu já não tava aqui é que essa música ó esse é um cara que eu nunca tinha escutado falar na minha vida e provavelmente metade do Brasil também não tinha sabe aquelas coisas que surgem do nada além assim ó uh taca dinheiro produtora uh sumiu apareceu então nunca tinha visto na minha vida aí ele apareceu com aquela música oh só vê se não me esquece não 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 ele não canta mal mas é que a música me escutou eu escutei tantas vezes ela tocou tanto 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 no meu ouvido você tá muito boazinha tá pior voz que você conheceu pessoalmente então pode falar depois a gente marca a pessoa só pra ela se sentir mal não tem nenhum problema oh que horror eu não faria isso deixa eu cansar cara eu não conheci ai eu lembrei eu lembrei eu lembrei a pessoa famosa eu lembrei a pessoa famosa tipo é mal falar isso mas todo mundo gosta dela todo mundo gosta dela mas eu não gosto de escutar ela não gosto me irrita um pouco é a Mariana Nolasco quem? é uma ela começou no YouTube ela faz tipo cover no YouTube agora ela tem umas músicas autorais mas tipo todo mundo gosta dela cantando mas eu sinto uma agulha porque parece que ela tá cantando assim parece que ela tá cantando assim com o narizinho assim ah ah sei lá não entra não gosta não gosta como é que é o nome como é que é o nome da criatura? é a Mariana Nolasco Mariana peraí Mariana pra escutar Nolasco Nolasco vamos ver tô escrevendo aqui escrevi nos comentários é assim? se escreve? deixa eu ver Mariana Nolasco eu nem consigo ver o comentário deixa eu dar uma olhada não não tá depois você me correge porque eu quero eu quero ser hater desse ser humano se você diz que é ruim eu acredito talvez tu goste eu não gosto eu não gosto pessoa pessoalmente cara eu não conheci ninguém pessoalmente que eu olhei e falei nossa que horrível geralmente eu sou boazinha mas as pessoas vão falar assim não legal tô te incentivando aqui tá da hora então sei lá esses dias tá eu vou dizer uma pessoa aleatória que eu não conheço mas eu vi cantando é uma pessoa não famosa esses dias uma ai que horror eu tô me sentindo muito mal mas tipo teve uma pessoa que se inscreveu no meu canal do youtube uma menina e que tipo ela se inscreveu e comentou meu vídeo eu fui ver o canal dela e era muito ruim era muito ruim era muito ruim e tipo eu não acho eu não sou a maior admiradora do meu conteúdo mas era muito ruim era muito ruim sério é porque assim você não gosta muito do seu conteúdo aí uma pessoa curtiu seu conteúdo aí você foi ver quem era o ser humano e esse ser humano é muito pior do que você sim o nível de humildade essa pessoa tá né menos 17 menos 17 menos 17 e é uma coisa que eu tenho falado muito menos 17 menos 17 galera entendeu eu voto em roupa é um menos 17 galera vou botar isso aí pra virar pra virar um magia um jargão conhecido o que que você quer? tudo menos 17 não podia trabalhar já pode fazer que você não tem a política você vai votar em que? não sei menos 17 a gente podia fazer um meme né menos 17 quem você vai votar? não sei ah menos 17 desse lado eu não sei o melhor boa pergunta qual o lado seu que você gosta mais? eu gosto mais pra te analisar eu gosto mais desse peraí cara quando olha o que aconteceu eu vou explicar eu sempre gostei mais desse lado tá sempre mas no último ano eu comecei a gostar mais desse lado por quê? porque desse lado eu tenho uma pintinha que quando era menor eu tinha na minha cabeça que a minha pintinha era igual a da Angelina Jolie tá aqui você nem que ela tinha uma pintinha mas tudo bem ela tem uma tipo perto da sobrancelha que a minha aqui na testa eu não sei o que eu tinha na cabeça e eu achava que era igual aí eu pensava não mas eu via esse lado que esse lado aqui esse lado tem a minha pintinha daí chama mais atenção que a minha testona que dá pra escrever a bíblia aí sei lá uns anos pra cá eu comecei a gostar mais desse lado sei lá eu gosto detalhe eu gosto mais desse lado mas eu gosto de exibir mais a minha orelha desse lado então eu geralmente faço uma coisa muito louca com o cabelo que é deixar pro lado mas deixar a orelha é porque tem o piercing fazer uma coisa tipo o Frankenstein tipo isso você pega o outro lado e bota do outro e monta tudo né isso isso Yasmin eu preciso fazer uma pergunta muito urgente pra você durante essa live quantas vezes você sentiu vontade de sair da live nenhuma zero eu tô gostando bom sinal bom sinal estamos aí menos 17 menos 17 é é é é é que eu saio da câmera o que você quer fazer sair da live não quero fazer qualquer coisa menos 17 parece que o poder escrito pelos redatores do do Zona Total né puta que pariu mas então eu ia te propor você tem mais uma música tua aí pra gente levantar a audiência aqui o Ibope claro tem claro tem que é você tem uma música se olhou pro céu assim tipo tenho eu tava buscando inspiração divina não eu tava pensando eu sempre esqueço quando eu vou tocar assim música aleatória que tipo eu sei de cabeça porque eu sou eu já falei que eu sou péssima com lembrar ano eu sou péssima lembrar a cifra eu sou péssima lembrar a música então sempre quando eu vou tocar fora eu levo minha meus papéis e fico ali olhando e é isso aí tá ótimo pra mim então quando me verem pra tocar música eu fico assim tentando lembrar uma música que eu lembre uma colinha mas eu tenho uma música assim deixa eu avisar de novo que cada vez que eu aviso o povo fica louco ensandecido é música eu aviso por texto eu aviso por áudio e aviso pros vizinhos é música volta volta pra live com você quando se trem de alegria vai a vida da gente sempre que está são mais perto é o nosso coração difícil se saber na hora o que a gente sente se certos amigos nos mostram que o mundo ainda é bom por saber que tendo você ao meu lado eu me sinto mais forte quero beijar o seu rosto apertar tua mão se cada estrela no céu é um amigo na terra a força do acaso do encontro é uma constelação iluminar de que planeta você é eu faço o que você quiser em troca do teu amor posso te dar o que eu sou amigo ancobertor bordado de estrelas de estrelas com oscilação nave louca a vida é pouca e o que vale eu sei querer mais e mais e mais e com oscilação nave louca a vida é pouca e o que vale eu sei querer mais e mais e mais e essa música é do Expresso Rural tem um um amigo Juliano Ribeiro que é fanático sabe todas as músicas ele tocava muitas e eu também com minha boa memória ele às vezes tocava mesmo a música que eu não lembrava e agora você falou Expresso Rural capaz Juliano me tocou um dos melhores instrumentistas que eu tenho na vida hoje não sei se segue na música perdemos contato mas enfim Expresso Rural Expresso Rural realmente bem bonito eu sou leiro sim eu leio bonito isso eu li um livro já diria uma parte de uma série eu sei que Nando se travou caiu nossa live é uma travada problemas técnicos robôs do Bolsonaro boicotando aqui a nossa live deu agora deu certo live live porque se ele ser live então não vai pensar que é outra coisa não é live tipo aquele gordinho que parecia o personagem do Jackson que foi candidato a presidente como é que chamava aquele lá Joaquim Levi então é live então é live no final live então a gente está chegando aqui no final do nosso programa nossa eu estou falando quase igual carioca não sei se é para ficar famoso para ver se a Globo me contrata eu ia propor um dueto eu sei que tem delay eu sei que é uma angústia fazer dueto online mas só para a gente rememorar para o cosmos essa nossa junção esse nosso encontro cibernético online espiritual cabalístico esotérico psicodélico bem acabou os adjetivos mas eu não sei que música que você gostaria de fazer um dueto com a minha pessoa o que que te ocorre deixa eu ver é isso a cabeça é Elis Regina certo como Elis Regina né qual não sei pode ser como nossos pais pode ser Romaria mas pode ser como nossos pais você gosta de como nossos pais né Romaria é muito nesse momento que o Brasil está assim muito neopentecostal a gente deixa Romaria né se não vai ter gente que inclusive diz que que segue Jesus e vai ser contra a música porque a música é muito católica então né que Romaria é né mas assim você sabe a história de como nossos pais não eu só sei a do bêbado e equilibrista como nossos pais não me recordam eu já devo ter pesquisado alguma vez pra que as pessoas não percam nesse momento a gente vai fazer um dueto improvisado isso não é nada armado não é nada combinado né como eu diria mas como nossos pais a composição é de do recém falecido também não tão recém quanto ao de Blanck né Belchior que é compositor de muitas músicas de protesto né e como nossos pais faz uma analogia a alienação né da juventude e também dos próprios pais dessa juventude transviada né quanto a que realmente as pessoas parecem que vivem um momento sem estudar a história e o passado do país do mundo do universo o que seja e as pessoas continuam iguais disso eu falo a canção você tem a letra aí porque eu sei de cor e eu acho que o universo merece que a gente faça a música inteira por mais que não saia perfeito não importa eu acho que sei ela de cor inteira mas eu vou colocar aqui só pra lá pela dúvida vamos fazer isso como um momento simbólico para o universo né bem então pessoas preparem seus ouvidos né porque temos aqui um problema de lei não sabemos como vai funcionar isso é um experimento eu quero sempre terminar esse programa que é live com um momento de comunhão espiritual secrética e se a gente fizer dividido e tipo dividido em faz o seguinte você canta vamos fazer uma coisa muito louca você canta eu com delay ou não eu que tenho que te seguir você não para por mais que o negócio eu vou reequilibrando o negócio você segue o caminho é ser menos pior tem funcionado com os ensaios online do musical que eu estou trabalhando tá bom com vocês em cru Renato Schweitzer canção do compositor Belchior intérprete mais conhecida Edith Regina como nossos pais ao longo não quero lhe falar meu grande amor das coisas que aprendi nos discos quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo viver é melhor que sonhar eu sei que o amor é uma coisa boa mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa por isso cuidado meu bem há perigo na esquina eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens para abraçar teu irmão e beijar sua menina na rua é que se fez o seu braço o seu lábio e a sua voz você me pergunta pela minha paixão digo que estou encantada com uma nova invenção eu vou ficar nesta cidade não vou voltar para o sertão pois vejo vivendo no vento o cheiro da nova estação eu sei de tudo na vida viva do meu coração já faz tempo eu vi você na rua cada um no vento gente jovem reunida na parede da memória essa lembrança é o quadro que dói mais minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos ainda somos os mesmos e vivemos ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos traímos nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam você disse que depois deles não apareceu mais ninguém você pode até dizer que eu estou ficando fora ou então que eu estou inventando mas é você que ama o passado e que não vê é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência essa juventude está em casa guardado por Deus comprando o fio metal e a dor é perceber que apesar de termos feito tudo 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 que fizemos nós ainda somos nós ainda somos os mesmos e vivemos ainda somos os mesmos e vivemos ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos muito muito bom cantar com vocês de novo meu amor muito meu Deus faz tanto tempo que eu não canto essa música ela foi mais com certeza o universo há de nos escutar e há de trazer leisções e bons momentos queria te agradecer Yasmin Krug galerinha essa foi a live número 1 com atriz poeta pensante política desvairada completamente desquiciada mas causante Yasmin Krug queria muito te agradecer um beijo no coração e galerinha até a próxima live com não sabemos né quem aceite permanecer conectado comigo durante uma hora e meia nesta loucura que é este nosso programa um beijo no cu porque eu quero ser internacional beijo obrigada Nando por me convidar foi muito legal essa live na verdade também no youtube dentro em breve em breve dentro em breve brevíssimo muito brevíssimo um beijo no coração tchau tchau beijo tchau tchau e a live não corta pá é tchau 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 tchau